Todo ano tem o lançamento de um iPhone, todo ano tem a mesma polêmica, afinal de contas vale mais a pena comprar o novo iPhone ou comprar um automóvel. Então você vai ver 10 carros pra comprar agora com o preço do iPhone top de 2022. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra pra fazer uma brincadeira aqui pra você ter uma dimensão do preço do novo iPhone. Tudo bem, é um produto importado, o real vale pouco, tem crise econômica e tem aquele problema todo que a gente já sabe do custo Brasil. Então tudo isso eleva muito o preço do iPhone que já é um aparelho caro por causa do status, né? Então eles acabam forçando um pouco o preço ali, mais do que deveria, mas enfim, só um papo pra outro momento. Mas o que nós vamos ver hoje são 10 carros pra você comprar com o preço do iPhone 14 Pro Max de 1TB. Que custa no momento dessa gravação, no lançamento, R$15.499, é caro. Se você quiser comprar um iPhone um pouco mais barato, o iPhone Pro, que não é o Max e que tem só 128GB de memória, custa R$9.499, então é óbvio que eu vou me basear no preço do iPhone mais caro, mas é um iPhone um pouco mais restrito. Pouca gente de fato vai procurar o iPhone de 1TB Pro Max, né? Mas enfim, me ajuda, te ajudado na Apple. Então vamos começar essa lista com o primeiro carro, que é um Chevrolet Astra 2001 e Astra é um carrão, né? Hoje o Astra já saiu de linha, muita gente não conseguiu comprar na época, mas está comprando atualmente porque é um carrão, um carro que anda bem, um carro com certo conforto, né? Ele é um carro completo, é um carro que vale a pena e se você fizer uma manutenção básica nele, ele vai durar anos e anos e anos e anos. Então por isso eu já abro essa lista com essa excelente opção, que é o Chevrolet Astra 2001. O segundo carro que eu trago aqui é um carro menorzinho, é um Ford K, o Ford que muita gente compra como primeiro carro. Esse K é de uma geração anterior, mas ele ainda é um carro atual. Você vê muitos desse pela rua, é um carro que vale a pena, tem uma manutenção barata, é uma manutenção simples, você acha peça em todo lugar e é um carro até que bonitinho, né? Muitas mulheres inclusive gostam desse carro, não só mulheres, mas em especial. E eu quero saber a sua opinião desses dois carros que eu já postei, qual você gostou mais? Você acha que vale a pena comprar um carro e ir diretamente falar com a pessoa pessoalmente? Ou você acha que é melhor comprar um iPhone e mandar mensagem no WhatsApp ou no iMessage, né? Porque você tem um iPhone, você tem que mandar mensagem no iMessage. Ninguém no Brasil usa iMessage. Eu nem sei falar iMessage. E vamos em frente, a lista continua, vamos no terceiro carro então. Em terceiro lugar aqui na lista eu trago o Renault Clio 2011, 14.700 reais. O Clio também é um tanquinho de guerra, apesar de ser um Renault e muita gente fazer cara feia para carros franceses. Mas existem carros e carros e o Clio é um carro confiável, sim. O carro número 4 que eu trago aqui é mais um francês, é um Peugeot 207, 13.900 reais. Eu não teria um 207, acho que a Peugeot vale a pena partir do 208, 2008, 2008, 2008, 308, 408, enfim, todos que terminam com 8. Mas tem muita gente que tem o 206, 207, enfim, os carros terminados em 6 e 7 podem valer a pena também e está mais barato que o novo iPhone. A lista vai continuar, mas antes, por favor, se inscreve no canal, clica no like assim, eu sei que esse tipo de conteúdo te agrada, te diverte, enfim, te distrai. Na descrição vou te deixar um cupom de 10 reais para gastar como quiser no RecargaPay. Em quinto lugar, um carro muito chique, é um carro dos sonhos das crianças que já viraram adultos, né? É um Chevrolet Vectra 1998, é o carro mais antigo dessa lista, que está 14.900. Quando lançou o Vectra, eu olhava aquele carro na rua e pensava, meu Deus, como eu queria que meu pai tivesse um carro desse, mas nunca teve. Era um carro de rico, agora é um carro para qualquer pessoa comprar. Mas não se esqueça que a manutenção acompanha o valor real do carro na época do lançamento. Então não é porque o carro está barato hoje que a manutenção vai ser barata, então vai com calma. Sexto lugar, um carro para todo mundo, é um Volkswagen Gol 2009, 15 mil reais. Você que está procurando um carro para trabalhar, um carro para sua família, um carro que vai te dar a certeza de que ele não vai te deixar na mão, é o Gol. É o carro que foi mais vendido do Brasil durante tantos anos e está mais barato que o iPhone. Agora, se você quer um carro um pouco maior, tem o Ford Focus 2003 por 15 mil reais. Esse carro na época era um carro de luxo, um Ford, é um carro um pouco chatinho de manter, mas é um Focus, é um carro com design atemporal. Ele já tem tantos anos, quase 20 anos do lançamento e você olha para o design dele e não parece ser tão antigo. É um carro a se considerar, mas é uma manutenção, é tipo a do Vectra, é cara. Em oitavo lugar, uma lasanha daquelas para você afundar em dívidas, é o Citroën C5. Já ouviu falar do C4, C4 Palace, C4 Lounge, C4 Cactus, enfim, tem C4 que é uma bomba aí para todo mundo, mas o C5 ainda está acima, né? É um carro de porte grande, porém, é um carro importado, ele tem o câmbio automático problemático da época da Citroën, então é um carro para você, corajoso, que quer fazer um projeto. Porque se for para comprar para sua família, fuja, porque vai te dar uma dor de cabeça lascada, apesar que é um carrão. Vamos voltar para a realidade agora no nono carro que eu trago para você, é um Volkswagen Polo do ano de 2000, por R$ 9.000. Esse está baratinho, mas é um Volkswagen, é um carro teoricamente fácil de manter, você vai achar muitas peças em todo lugar, mas já é um carro bem rodadinho, portanto, presta atenção para não fazer uma coisa e depois se arrepender, mas é um Volkswagen. Em último lugar, aquele carro mais racional da lista, talvez, um Fiat Palio 2006, R$ 13.500. O Palio é um carro inquebrável, praticamente, né? Você não precisa nem fazer manutenção, tem gente que não troca óleo, tem gente que não troca filtro, tem gente que roda 200, 300 mil quilômetros e o Palio vai e vai e vai e não deixa na mão. Então, para você trabalhar ou para você ter um carrinho para andar na cidade ou se você não tem condição de ter um carro mais caro, mais poçante, mas você quer levar sua família para fazer um passeio no zoológico de final de semana, esta é uma boa opção. E esta lista chega ao fim, então, desta forma, com carros para todos os gostos, desde os carros mais básicos e populares até carros entusiastas, lasanhas, carros que vão virar dor de cabeça ou projetos que você pode fazer. Enfim, é uma brincadeira aqui com o preço do iPhone, mas eu quero que você comente aqui embaixo se você teria um iPhone 14 Pro Max de 1TB. Eu acho que é um telefone para um público bem específico, para pessoas que vão usar para trabalho, não é para você ostentar, não é para você luxar, é um telefone para trabalho. Eu, por exemplo, tenho aqui um iPhone Pro Max, que é o 12 ou é o 13? É o 12. E ele vai me servir por uns 4 anos ainda, eu comprei ele porque, na época, o meu telefone estava velho, agora eu vou trocar daqui uns 4 anos só. E assim, evita de pensar em comprar iPhone só porque é iPhone. Eu comprei o iPhone porque eu uso para trabalho, porque eu transfiro vídeo para o meu computador, pelo AirDrop, é uma mão na roda, enfim. Mas se eu não tivesse que trabalhar com edição de vídeo, gravação de vídeo, eu não teria iPhone, eu ia comprar um telefone mais barato. Tá bom? Então comenta aí se você teria algum desses carros, qual carro você teria, qual você achou mais legal. Ou outras sugestões de carro, comenta aí, vamos continuar essa lista nos comentários. É sempre bom lembrar que essa lista é uma brincadeira, né? Então não vai você comentar coisa errada aqui embaixo, né? E reclamando horrores. Eu sei que a manutenção de um carro, às vezes, inviabiliza a compra do carro. Mas é uma brincadeira válida, né? Afinal de contas, não é qualquer pessoa que tem aí quase 16 mil reais para comprar um telefone, um smartphone. Onde já se viu, quem diria que o smartphone ia custar mais caro que um carro? E um carro bom, hein? Então antes de você ficar bravo, respira, que respirar é de graça. E deixa o seu comentário, curte o vídeo, vamos lá. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E como eu tenho feito durante toda essa semana um diário de bordo da nossa mudança. Pois é, este cenário está sendo descontinuado. Esta semana são os últimos vídeos gravados aqui. Não quer dizer que semana que vem já vai ter um cenário novo, né? Mas pode ser que sim. Certamente vai ser um lugar diferente. Estou procurando aqui a minha esposa. Cadê? Onde você está, meu amor? Ela está aqui. Ela está dando mamar para o nenenzinho. O que você está achando da mudança? Eu estou muito ansiosa. Estou muito eufórica. Estou gostando. Mas é muito cansativo. Não recomendo. E se inscrevam no canal Yasmin Pico. Lá eu também estou relatando um pouquinho aqui dos bastidores, da nossa mudança, da nossa bagunça. E lá vocês conseguem ver a gente se ferrando um pouco. Agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto para vocês. E tchau. Tchau.